R.B. Notícias. Oferecimento Unidas Seminovos. Seu próximo veículo seminovo perfeito está aqui. Pesquisa BTG FSB aponta aumento na vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Em Londres, chefe do executivo participa de vulnerável da rainha Elizabeth II e joga dúvidas sobre as eleições. Lula recebe apoio de ex-candidatos à presidência da República e ainda a premiação que concedeu o título de personalidade da comunicação do ano ao presidente da Rede Brasil de Televisão, Dr. Marcos Tolentino. O R.B. Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente da Rede Brasil de Televisão recebeu na última semana a cruz do mérito do empreendedor Juscelino Kubitschek como personalidade do ano na comunicação, eleito pela Academia Brasileira de Honrarias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.